Você vai assistir a partir de agora a programação religiosa do seu canal 10 Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Não deixa só, velando está Nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos Em suas mãos, segurando estará Graças e paz queridos Que Deus abençoe você, sua casa, sua família Que Deus esteja abençoando a nossa terra, Fernandópolis e esse Brasil Em nome de Jesus nós estamos aqui com a Igreja Presbiteriana de Fernandópolis No canal 10 de televisão Agradecidos a Deus pela chuva, pelo friozinho Como estamos sempre agradecidos pelo calor, por tudo mais, sol Que Deus esteja nos abençoando Hoje eu quero ler no Salmo número 3 É o versículo número 4 5, desculpa Salmo 3, versículo 5 Diz assim Eu me deito e durmo E torno a acordar Porque é o Senhor que me sustém Só esse versículo Número 3 Capítulo número 3, versículo 5 O Salmo diz Eu deito e durmo Porque o meu sustento vem de Deus Eu deito e durmo O problema da insônia é muito antigo Você nunca passou por insônia Nunca teve dificuldade Para dormir A facilidade dos remédios Tem feito com que O consumo de remédios Para dormir O consumo de remédios Para essas doenças mais emocionais Tem sido muito grande Tem aumentado demais E esse salmista aí Mil anos antes de Cristo Diz Eu deito e durmo Eu deito e durmo Você nota Que ele reconhecia A bondade de Deus na sua vida Aliás, o Salmo sempre Mostra a nossa relação com Deus Fala das nossas questões particulares E pessoais Então a insônia Não é um problema moderno Acontece que o que é moderno São os remédios Os remédios são modernos Mas a insônia não Sempre essa questão existiu Na face da terra E esse homem diz Eu me deito e durmo Eu me deito e durmo Eu me deito e durmo Isso era Salomão Digo, era Davi falando Eu me deito e durmo Davi Acreditava o bom sono Que ele tinha Ele acreditava a Deus Ele entendia que Deus É que dava um sono reparador Para ele Porque Ele tinha muitas questões Esse Salmo Número 4 Que nós lemos aí Número 3 Número 3 Que nós lemos Versículo número 5 Esse Salmo de Davi Ele foi escrito Quando Davi Estava fugindo de Absalão Perseguido O próprio filho queria matá-lo E então ele tinha Poderia estar com medo Assustador Ficar sem dormir Porque a situação dele Era terrível Tremendamente terrível Mas ele disse Eu deito e durmo Eu deito e durmo Porque eu confio em Deus Por isso que eu deito e durmo Para Davi Sua fé era Inegociável Ele acreditava Que Deus resolve Todos os nossos problemas Então ele dizia Eu deito e durmo Ele descansava Em Deus Uma mãe Certa vez me disse Que enquanto seu filho Não chegava da rua Ela não dormia 3 horas da manhã 4 Quer dizer Ela está se matando Porque ficou sem dormir Mas ter ficado sem dormir Não protegeu seu filho É preciso confiar demais em Deus Para dormir bem Mesmo sabendo Que lá fora Pode não estar bem É o caso de Davi Nesse versículo Então vemos Davi Falando que mesmo No meio de Muitos motivos Para perder o sono Ele não Perdiu o sono Agora E você hoje Na sua vida Quem está em alta É Deus Que está em alta Ou os remédios Que estão em alta Entende Porque as vezes Nós acreditamos Que o remédio Vai resolver O nosso problema Nós não temos Tempo Para Pelo menos Uma meia hora Por dia Para parar E falar Com Deus Ler uns dois Três capítulos Da Bíblia E passar uns Trinta minutos Orando Nós não temos Tempo para Deus Uma agitação Que queima O tempo todo Nós não temos Tempo para Uma caminhada Não digo Ficar o dia inteiro Trabalhando Mas é uma caminhada É o tempo de caminhar Pelo menos Uns quarenta minutos Se for todos os dias Pelo menos Uns trinta Trinta e cinco minutos Mais ou menos Isso aí Não é? Nós não temos Condições Não temos Tempo Mas aquela vida Agitada Comemos errado Comemos na hora Errado Coisas erradas E depois Nós entramos Do remédio Para dormir Não vai Dar um efeito Pelo menos Um efeito Desejado Não haverá Inclusive A gente se acostuma Com ele Eu vejo isso Bastante E é uma questão Muito difícil Então o Davi Dizia Eu me deito E durmo Eu me deito E durmo Porque eu Eu tenho relacionamento Com Deus Ele é que me dá O sono E me faz dormir Em toda e qualquer situação As situações Não são favoráveis Para nós A situação Hoje Não é boa Como Há mil anos Antes de Cristo Mais dois mil anos Então Há três mil anos Atrás A situação Também não era boa Você vê que Davi Quando escreveu Esse salmo Que é o salmo Número Três É o terceiro salmo Da Bíblia Ele estava fugindo De Absalão Fugindo Deixou o palácio Saiu De noite Fugindo De Absalão Era o seu próprio filho Que o perseguia Para matá-lo Para assumir o poder E ele dizia Mesmo assim O durmo Porque Deus Estava com ele Quem Pode nos dar sono É Deus Mas Tem todo um trabalho Em volta Da vida da gente Toda uma bênção Na vida da gente Se nós Conforme o jeito Que nós vivemos Eu creio muito em Deus Mas mesmo assim Não durmo Depende de várias coisas Inclusive de alimentação E horário também Várias coisas São necessárias Ter a hora De levantar E De deitar E hoje Na nossa correria Nós às vezes Ficamos Eu vejo pessoas Meia noite Estão vendo televisão Estão ficando Muito cansada E às vezes Não consegue dormir direito Tem que acordar cedo E vai se adoecendo Deus deu tempo Para a gente dormir Tempo para a gente trabalhar Tempo para buscar a Deus Nós temos tempo Para tudo Para a família E a gente pode Se concentrar Só numa coisa E esquecer das outras Então a nossa A nossa vida Vai tomando rumos Às vezes difíceis Rumos Que vão Vão atrapalhar Nossa Nossa própria vida Rumos ruins Um cansaço mental Muito grande E várias outras coisas Então o Salmo diz Eu deito e durmo Deito e durmo Porque tem alguém Que cuida de mim Eu confio Em Deus Eu quero deixar Essa palavra para você E queria fazer Uma oração com você Porque A A nossa vida Levar a nossa vida Sem Deus Pode se tornar pesado As As pressões Que nós temos Então eu queria Que você orasse comigo Mas assim Começasse a descansar Mais em Deus Confiar mais em Deus Às vezes A gente escuta Barulho lá fora Sabe Eu quero te dizer Se o mal O mal O homem mal Quiser invadir uma casa Ele pode soltar uma bomba Nessa casa Para fazer qualquer coisa Mas se Deus nos proteger Ninguém põe a mão Nem aqui Nem ali Nem acolá Se Deus nos proteger Então nós precisamos de Deus Vamos orar? Eu queria que você Estivesse orando comigo Feche os seus olhos Se você puder E vamos fazer essa oração Uma confiança em Deus Nós precisamos descansar um pouco mais Precisamos ter um corpo mais saudável Porque senão fica pesado demais E remédios não curam a gente Eles são ajudadores Mas se não tivermos condições de vida O remédio sozinho não vai fazer isso Não vai trazer vida Feche os seus olhos Vamos orar Ó Deus e Pai poderoso e rico Deus tremendo O Senhor é conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio E nesse momento eu peço da tua parte Que o Senhor nos visite A mim E a todos que estão comigo na TV Senhor que essa visita do Senhor Possa inundar a nossa vida De tal maneira Que nós possamos a noite Dormir tranquilo Deitar Pegar no sono Descansar Deus Encha a nossa vida com essa graça Para que cada um que está orando comigo Comece a dormir gostoso Descansado Entrar num sono profundo E amanhã no outro dia E amanhã no outro dia Possa se levantar descansado Pronto para o trabalho Para as lutas diárias Para as lutas que vão surgir Que não são costumeiras De qualquer forma que nós estejamos preparados Com o corpo preparado E a nossa mente descansada Em nome de Jesus Eu quero pedir essa graça E apresentar ao Senhor A minha vida E a vida de todos os que estão orando comigo Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Que Deus te abençoe Que você comece a ter sonos melhores Que você comece a ficar mais descansado Sua mente mais descansada Deito E logo pego no sono Por causa do Senhor Fique na paz Você assistiu aqui No seu canal 10 Nossa programação religiosa Amanhã Estaremos de volta No mesmo horário Muito obrigado Pela sua audiência Pois o Deus da montanha É o mesmo do vale Não deixa só Velando está Nas tristezas Nas lutas Nos piores momentos Em suas mãos Segurando estará Meu amigo Que se acha no vaso